Oitavo governo constitucional, lidera o primeiro-ministro Taur Matanrua. Há a apresentação da proposta da Lei Orçamento Geral do Estado Taur Matanrua Ruanulores em Ira, e a fase da generalidade, e a Parlamento Nacional. E a discussão do chefe governo, oitavo governo formula orçamento, que revitaliza a economia, investe para o povo na oportunidade para o jovem, que realiza a cidade em Elet. O chefe órgão executivo informa, formato orçamento geral do Estado Taur Matanrua Ruanulores em Ira e a mudança macaz, que adota a abordagem orçamental Ida-NB, baseia no programa que orçamento Ida-NB, que reta a aprovação, se for exposta para o desafio, que acontece em Ida-NB. No momento em que, pela terceira vez, e em nome do oitavo governo constitucional, tenho a honra de, com humildade e sentido do futuro, apresentar e solicitar, mais uma vez, a aprovação da proposta da Lei do Orçamento Geral do Estado para o ano fiscal de 2020. Fazemos esta apresentação em circunstâncias verdadeiramente excepcionais, envolvidas 10 meses de execução orçamental e resímenos dos décimos, período durante o qual fomos testados como povo e como nação soberana, unida e independente. Uma vez mais, os timorens demonstraram ao mundo a sua capacidade de resistir às crises e às adversidades, reagindo aos desafios e obstáculos, às dificuldades e mudanças, com coragem, preservança, conjugação de entendimentos e mobilização de vontades e esforços. Foi isso que aconteceu quando, face à rejeição da segunda proposta da Lei do Orçamento Geral do Estado, se seguiu um novo período de incerteza e de impasse político a nível nacional. Todos nós, como nação, podemos estar orgulhosos, porque as nossas diferenças políticas se resolveram pacificamente. Mas, naturalmente, é da própria natureza da política que tenhamos diferenças de opinião. é a forma como respeitosamente discutimos e partilhamos os mesmos desejos ardente de transformar o Timor-Leste num país mais justo, moderno, equitativo, próspero, desenvolvido com rendimento médio-alto. Tuir Agenda Debate Orçamento Geral do Estado Tinan Rihonrua Ruanuluresin Ida Hahu Husi Loron Tolunulu Fulan Ida Ne Nosere Mata Ihaloron Sanuluresin Hitu Fulan Dezembro Tinan Ne Jacinta Gonçalves Ferdi Soares GMN Fulan Ida Ne Fulan Ida Ne